Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do meu canal, eu sou o Adalto, todos os dias às 9 da manhã tem um vídeo novo da nossa saga Minecraft aqui no canal do Adalto, então se inscreva se você é novo por aqui, deixa o like, olha só, no último vídeo eu mostrei para vocês, vamos lá, minha galinha aqui, a galinha que ficou perdida aqui dentro de casa. Olha só, mostrei para vocês aqui, corre, corre, a espécie de, uma estrutura que eu fiz aqui para os meus animais, olha quantos ovos tem aqui, eu só tenho galinhas e vacas por enquanto, eu quero expandir isso daqui porque está ficando apertado aqui para eles, olha aqui minha plantação que eu tenho que melhorar bastante, mas já tenho muita coisa aqui, batata, cenoura, boca de dragão, trigos, trigos, então eu vou precisar de mais ainda né, o Kuiper, misericórdia, a ponto, caramba gente, eu topei com o Kuiper a ponto dele e me explodi todo, vem para cá, vamos afastar esse Kuiper daqui, Jesus, que susto, caramba gente, eu tomei um susto mesmo agora, venha, não vai explodir aqui minhas coisas não, vem para cá, ele estava de boa aça ali nas redondezas ali na minha casa, vem para cá aqui ó, se perdeu, vem para cá, você vai explodir aqui ó, é, não era bem aquilo que eu queria que você explodisse não, mas explodiu por aqui vai, vamos comer aqui um caninho lançado, misericórdia hein, vamos lá, eu quero, eu quero expandir essa área aqui que está ficando pequena para os meus animais, vamos expandi-la, eu preciso de uma pá, ah, eu tenho duas pás aqui, vamos lá expandir, comer aqui para ver se aumenta o coração, aquele Kuiper lá me explodiu, eu queria que ele explodisse, vai, deixa ali mesmo onde que ele explodiu, agora não tem mais o que fazer, eu estava gente, né, ontem, no vídeo de ontem eu estava cavando aqui essa minha parte, né, junto com os animais, só que os animais ficam atrapalhando, eles ficam entrando na minha frente enquanto eu estou cavando, então eu tive uma ideia sensacional, e ninguém nunca pensou nisso antes, eu vou fazer aqui ó, a parte dos animais, eu vou fazer daqui, entendeu, e depois eu abro lá para eles, entenderam, vou fazer aqui sozinho sem eles, porque eu acabei matando alguns animais, enquanto eu estava cavando, porque eles ficavam entrando na frente, porque são para frente, também ficar entrando no espaço que não era para eles entrarem, isso aqui também eu vou pegar, isso aqui tudo vai ser minha área de animais, depois eu vou fazer uma passarela aqui por cima deles, vocês vão ver isso gente, vai ficar sensacional, vocês vão curtir, é isso, é isso mesmo, né, essa aqui é a minha ideia, era isso que eu tinha pensado mesmo, eu acho que era isso, aqui tem quanto, um, dois, três, um, dois, três, é isso aqui mesmo, vamos aqui fazer assim, agora tranquilo, eu consigo trabalhar, sem os animais ficarem me atrapalhando, vou subir para ver aqui, como que estão, e até onde, até aqui, como tem que fazer, caramba, estou ficando grandão, hein, meus animais, animais aqui, ó, você está em canção, os animais terão uma área incrível só para eles, isso aqui eu quero fazer uma passarela, quero fazer uma pontezinha de vidro aqui depois, para que eu consiga administrar os meus animais de cima, do alto, medo de vir algum outro creeper aqui, aquele creeper estava de boaça ali, das minhas redondezas, vocês viram, né, quebrou a pá, vamos pegar a outra pá aqui, opa, já abri aqui para a galera, pode vir, gente, não era intenção agora não, mas, aí, ó, pode vir, tudo de vocês aqui agora, minhas galinhazinhas, minhas vaquinhas, ó, tá vendo, elas vão entrando na frente, daqui a pouco leva uma porrada, e reclama, ó, as galinhas aqui se afogando, caramba, galinha com força, hein, eu tenho, gente, olha que área zona, tudo, tudo para vocês, minhas lindas, ó, essa pedra aqui tem que, cadê, pegar a picareta aqui, acabar com essa pedra, pronto, olha, caramba, gente, por que essas galinhas estão se afogando tudo aqui, gente, para que isso, vamos dar uns trigos para elas ficarem felizes, parece que se der trigo para elas, elas se reproduzem, trigo não, é semente de trigo, né, não tem semente de trigo aqui para dar para vocês, caramba, olha só meus animais, hein, maravilhosos, fecha, pronto, deixou, deixa eu voltar aqui para minha casa, agora eu queria, olha, essa minha outra galinha aqui deixou uma, deixou uma semente, você, vem aqui, ó, junto com as demais, não quero mais, não quero mais você aqui como minha, animal de estimação, vem aqui para fora, vem, vem, vai se juntar a elas, vem, cai aqui dentro, preciso que você caia aqui dentro, não quero eu lá dentro, ae, caiu, caiu lá dentro, pronto, eu tenho muitos, olha só quantos ovos, gente, é muito ovo, misericórdia, esses ovos eu vou ficar jogando aqui dentro para nascer mais galinha, aí, nasceram mais galinhas aqui e tal, vou pegar aquele feno que está lá, ah, gente, eu tenho que tomar cuidado aqui para não ficar caindo bichos aqui dentro, alguém tinha me falado isso, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas alguém falou, ah, cuidado para não deixar cair, é, zumbi, creeper, aí dentro do seu negócio aí de galinhazinhas, eu preciso de mais uma pá, vamos fazer uma pá que corre, papapapá, vamos fazer tucina, preciso de graveto para fazer pá, caramba, gente, olha quanta terra que eu tenho, vou acabar com elas agora, tem um arco, tem um bico cru, caramba, gente, eu não tenho madeira, enxada, eu preciso de machado, gente, eu não tenho madeira para fazer as coisas, vamos lá aqui na minha plantação aqui de carvalho, olha só, minha plantação aqui está bombando, hein, meus carvalhos aqui também estão bombando, só que, é, não está legal isso aqui não, está um pouquinho escuro aqui porque já está de noite, pegar só um pouquinho de madeira para eu conseguir fazer umas pás e um machado, que amanhã eu vou vir aqui limpar isso aqui tudo, vamos embora que está ficando de noite, está ficando escuro, eu quero fazer um negócio lá para não cair nem creeper, nem zumbi, nem esqueleto, nem nada lá dentro da parte dos meus animais, né, gente, misericórdia, ali não é para cair nenhum inimigo não, ali é só meus animaizinhos, a minha armadilha de inimigos é lá do outro lado, está ficando top aqui minha área, hein, isso aqui, nossa, olha só quanta, quanta coisa que a gente tem ainda para fazer aqui, não acho ruim não, estou gostando porque, né, a intenção é essa mesma, a intenção é fazer tudo aqui com vocês durante os vídeos, né, se a gente esgotar todas as possibilidades logo de cara, a gente vai acabar ficando sem conteúdo, ai, estou aqui para ver se vem algum bicho, ó, vem zumbis, ó, zumbis, um entrou aqui na vidraça, eu tenho que encher isso aqui de tocha, eu quero colocar tocha aqui tudo, minha parte das galinhas também eu quero deixá-la bem iluminada, é difícil matar esses zumbis aí, vem para cá, pronto, vamos lá matar o outro, pronto, isso daqui, colocar lá na parte dos meus animais, eita, ai, aquele pequenininho, aquele pequenininho ele corre muito, esse eu tenho medo, nossa, olha, esse zumbi pequenininho é o cão, esse zumbi pequenininho é o cão, misericórdia, vamos subir aqui, esse negócio aqui, gente, é porque eu tenho que terminar a parte ali de, cadê o zumbi pequeno? aranha, corre da aranha, corre que ela é inimiga, ai, ela está subindo, ela está subindo e minha estrutura não está fechada ainda, corre, 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 corre Adalto, na verdade, vamos dormir aqui, nossa senhora, será que aquela aranha ficou presa ou ela está vindo aqui? há monstros por perto, não consigo dormir agora, nossa, eu coloquei a cama aqui em cima, só para eu fugir dos monstros, e agora eu não consigo porque há monstros por perto, essa aranha aqui, ai, vamos ver se agora eu vou conseguir dormir, gente, tomara que não tenha caído nenhum inimigo aqui na minha, nos meus animais, hein, ai, consegui dormir, vamos ver como que está lá embaixo, todo mundo pegando fogo de manhã, é isso ai, caramba, olha quanto zumbi estava aqui dentro do meu negócio, muitos, ó, tem as aranhas ali, os zumbis aqui morrendo, deixaram o que? carne podre? não quero não, carne podre, essas aranhas, tá, vamos embora, com as minhas, minhas, minhas vacas e minhas galinhas lá fazendo barulho, vamos comer um franguinho assado, já que eu tenho esse monte de terra aqui, deixa eu jogar isso aqui fora, porque é muita terra, não preciso de tudo isso não, carne podre também não quero, o arco deixa aqui, caramba, tenho vários arcos aqui, gravetos, mais terra, tá bom aqui de terra, vamos fazer, as tábuas de carvalho, através das tábuas de carvalho, vou fazer gravetos, mais um pouquinho de graveto, tá bom já, vamos fazer duas pás, e vamos fazer, preciso de graveto, quero fazer o machado pra, na árvore, pra pegar a árvore lá com, inchada não, cadê, machado, machado de pedra, beleza, tá de noite, tá de dia, não vem não aranha, tá de dia hein, ó, ah não, vou ter que, vou ter que acabar com você, não, não, isso, não vai me atacar não, não tem nenhum inimigo aqui não né, não, só os meus amigos mesmo, que são as minhas galinhazinhas do coração, tá, aqui, eu preciso, eu tô pensando ainda, eu vou ter que fazer, ter que conseguir areia pra fazer vidro, eu quero fechar isso aqui no vidro, pra não vir inimigos aqui, mas agora eu não consigo fazer isso, então vamos pegar o machado, e vamos pegar toda essa madeira que eu tenho aqui, eu vou precisar, preciso de madeira com força, areia gente, eu tenho meu outro mundo aqui do Minecraft, eu tenho muita, muita areia, vocês não fazem ideia, a quantidade de areia que tem naquele mundo, e aqui eu não tenho muita areia, eu quero fazer vidros, porque eu não tenho muita areia nesse mundo aqui, não tão perto da minha casa né, na verdade, eu quero areia perto da minha casa, pra fazer as coisas, e eu não tenho muita areia aqui, nossa machadinha é bom hein, machadinha é rápido, e nasce rápido não, o carvalho, misericórdia, nasce bem rápido, vamos pegar aqui as madeiras todas, galera, todo dia, 9 da manhã, vídeo novo de Minecraft aqui no canal, tá sempre nesse mundo aqui, vamos quebrar tudo aqui, porque sempre tem uns surpresinhos e tal, nossa senhora, tá tudo caindo aqui na minha água, não pode não, eu tenho que, eu não posso ficar plantando assim, tão perto da água, porque fica caindo muito fora né, e vou dar um jeito de plantar um pouquinho pra cima aqui, vou rever essa minha estratégia que eu queria plantar perto da água, mas não, vou plantar mais pra cima um pouquinho pelo menos, só pra não ficar caindo as coisas no chão né, não ficar caindo na água, e cair no chão pra ficar mais fácil de eu pegar, porque que tá tocando música triste, posso saber, aqui tem uma muda aqui de carvalho, ó, aqui não tem nada não, não peguei tudo né, nossa, tem um monte de coisa caindo ó, aqui ó, muda de carvalho, gravetinhos, ó, aqui tem areias, mas é difícil pegar areia debaixo, olha maçãs, ó, maçã aqui é bom pra comer, legal que você planta carvalho e nascem umas maçãs, do nada assim, no meio da milhão de carvalho, acabou já o meu negócio, acabou, tá bom, já consegui pegar bastante coisa, vamos subir, eu gostaria de pegar areia, onde que tem areia mais perto possível aqui da minha casa, tem uma madeira boa aqui, vamos pegar ela, vai ser na mão mesmo, ó, tem umas areias ali ó, tem porco? como que atrai porco? é cenoura? não sei como que atrai porco, vamos, eu acho que eu vi um porquinho hein, vamos pegar aqui umas, uns negocinhos, não sei se é cenoura ou se é batata, vamos pegar aqui cenoura, vamos pegar batata, não sei qual que é que atrai um pouco, vamos pegar aqui, que eu vou tentar trazer aqui pra minha galerinha, minha batata tá dançando aqui na correnteza, depois eu planto mais, tomara que seja um desses né, ou cenoura, ou batata, tem trigo aqui, vamos pegar um triguinho também, vai que é o trigo né, e eu tô com ele aqui de bobeiro e não tô levando, ó, vou ter que jogar algumas coisas fora e tal, porque, pronto, tá bom já né, consegui trigo, consegui fardo de pino, já tinha, nossa senhora hein, tem coisa aqui pra eu limpar hein, misericórdia, vamos lá, acho que eu vi uns porquinhos, tomara que eles não tenham ido embora, será que foi uma miragem gente, olha tem carvão aqui hein, ó, caramba gente, olha quanta coisa que a gente tem pra explorar aqui, é um porco gente, que eu tô vendo ou eu tô viajando, é um porco eu acho, meu Deus do céu, bateu o alarme, tá bom, é o alarme aqui do vídeo, pra eu saber o tempo, cadê aquele porco, aqui, é a cenoura, é a cenoura, ai o porco tá apaixonado por mim, dois porcos apaixonados por mim, perfeito, tem mais, vamos tentar agora levar eles pra lá gente, tá ficando de noite, tá ficando de noite, e eu tenho que levar esses porcos lá pra minha galera, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? no próximo episódio, amanhã, 9 da manhã, se inscreva, todo dia tem Minecraft aqui nesse canal maravilhoso, deixa o like também, tchau! Tchau!